Olá, tudo bem? Eu me chamo Rony Osso, sou do canal Outro São 013 Eu vim aqui fazer um vídeo muito rápido Estava andando pela rua Jacarezinho Passei por um carro muito legal Uma Chevrolet Furgão, ano 1951 E por incrível que pareça O carro, a placa é 1951 E o carro, o ano, 1951 Então, parei o proprietário do carro Estava passando a avenida, parei o proprietário do carro Ele pedia para fazer o filmar do carro Foi muito rápido, porque estava com muita pressa Foi um minutinho, um minutinho, um pouco de vídeo Foi muito rápido mesmo Então, aí eu parei e fui filmar Aí, com a conversa, vai conversar Eu perguntei se era coincidência 1951 e 1951 ano Ele falou, não A minha coleção, todos os carros A placa, o número da placa é o ano do carro Eu falei assim, quantos carros você ordeia? 33 carros de coleção Muito show Muito bacana O carro é muito bacana Vejam o vídeo até o final Confira o carro Muito bacana mesmo Interessante a placa E vamos lá Vamos mostrar o vídeo Se você tem aquele carro antigo Quer que filme o seu carro Entre em contato, deixe seu comentário Vamos filmar seu carro E postar Vamos lá Assista até o final o vídeo Olá, tudo bem? Eu sou do canal Hudson 03 Vim aqui mostrar um carro top Que eu achei na rua 1951 Motor 3600 Olha só que top Para vocês verem Olha só para vocês verem Placa Ano 1951 Placa 1951 Olha só Personalizada Muito top Vou mostrar por dentro dela Acabei de achar o rapaz na rua Parei ele Para me filmar esse carro Muito legal O lateral dele Essa é a frente dele Para vocês verem 1951 Segundo rapaz Ele tem a coleção de 33 carros Muito show Original No